Pão com linguiça, aqueles que você compra na estrada quando tá viajando. Quem aí já comeu pão com linguiça de estrada? Então pra essa receita vamos precisar de um pão, uma bisnagona dessa, ou então pão de sal normal mesmo, se você não achar uma bisnagona como a minha, tá? Nós vamos partir ela no meio e agora a gente vai tirar esse miolo aqui do meio, ó. Eu vou fazer uma rodinha com a faca e vou tirar o restante com a mão mesmo, tá vendo, gente? Cuidado pra você não furar o fundo, ó, viu? Vamos fazer isso com as duas fatias do pão. Você já comeu pão com linguiça, gente? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o pão com linguiça é só assar na churrasqueira e enfiar dentro do pão e comer? Não, não é assim não. É bem diferente do que a gente imagina. E pra esse pão com linguiça a gente vai tirar toda a linguiça dessa tripa. Vamos tirar assim, vamos colocar aí numa vasilha de vidro ou de plástico, o que você tiver aí. Depois que você tirar, nós vamos temperar ela. Como a linguiça já vem temperada, a gente só vai colocar alguns legumes. Eu vou colocar pimentão vermelho e verde. Vou colocar também cheiro verde. E posso colocar um pouquinho de pimenta também. O que você quiser aí, que você achar que vai ficar legal aí na nossa linguiça. Mas o principal, você não pode deixar de colocar a mussarela. Porque a mussarela vai dar um tchan no seu pão com linguiça. Então eu piquei aqui alguns pedacinhos de mussarela e vou misturar aqui junto com essa massinha. Agora nós vamos pegar o nosso pão, gente. E vamos pegar com a ajuda de uma colher e enfiar lá no fundo do pão mesmo. Tá vendo aqui, ó? Nós vamos enfiar lá no fundo mesmo. Vai empurrando até ficar bem justinho. Pra na hora que a gente for partir, fazer os petiscos de pão com linguiça. Pra não ficar nenhum pedacinho sem. Faça isso com os seus dois pedaços de pão que a gente partiu. E tiramos o miolo. Ó, eu vou espremer aqui e ainda vou colocar mais um pouquinho. Olha só, gente. Tá vendo? Ainda deu pra colocar mais uma colher. Vou fazer isso com os dois pães. E se você ama essas dicas fáceis, rápidas e práticas. Já deixa aqui nos comentários e compartilha com seus amigos. Pois é muito importante você interagir com o vídeo. Pronto. Depois de colocar tudo isso, eu vou espremer a tela no fundo. Até não faltar nada pra fora. Beleza. Depois que eu fizer isso, nós vamos pegar um papel isofil. A gente vai enrolar o nosso pão nele. E vai levar no congelador por duas horas. Leve no congelador até o seu pão ficar bem firme mesmo. Porque a gente vai precisar dele mais firme. Pra gente poder partir do jeito que a gente tem que partir, tá? Pronto. Os dois já estão firmes. E eu vou levar no congelador. E daqui a pouco eu já volto com vocês pra mostrar o que a gente vai fazer. Depois de ficar duas horas no congelador, a gente vai desenrolar novamente. E depois de desenrolar, você vai pegar uma faca com serra, gente. E vai serrando ele assim, ó. Com a grossura de um dedo e meio. Tá vendo? Com o dedo e meio. Se o seu pão não ficar congeladão, ele vai acabar, a linguiça vai querer sair. Aí você vai ter que arrumar aí antes de levar ao forno ou então dentro da sua airfryer. Eu vou levar na minha airfryer. Vou colocar aqui por 180 graus por 30 minutos. Mas se você não tiver uma airfryer, você pode colocar no forno e já está pronto. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e compartilha. Ativa o sininho e se inscreva. Ficou muito bom. E deixa aqui nos comentários, eu quero.